Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Fala, Júlio Santos. Tudo certo? Tudo certinho, cara. Estamos em clima de Natal aqui, né? Esse episódio aqui vai pertinho do Natal, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, não sei. Um pouquinho depois, dia 29 esse episódio. Dia 29. Tá quase clima de ano novo. Eu não tô com o meu ugly sweater aqui, mas quem está no meu Instagram vai ver o meu ugly sweater que eu comprei neste Natal. Ele tem até sininhos, assim. Quando se mexe, ele tem sininhos que dá barulhinho. Ficou top o meu ugly sweater desse ano. Muito bem, mas... Feliz Natal, Fux. Feliz Natal. Mesmo sendo antes, Feliz Natal pra ti. Isso não é contra a religião, Júlio? Sei lá, sei lá. Feliz Racuná também. Acho que é Racuná, né? O negócio que é dos judeus. Porque aqui nos Estados Unidos, junto com a coisa de Natal, tem as coisas dos judeus junto também. Porque acho que tem bastante judeu aqui, né? E tem toda a comemoração de uma data especial deles agora em dezembro. Que inclusive ele bota as coisas de judeus nas árvores de Natal. É aquela velha briga, né? Do Happy Holidays or Happy Christmas. Isso, isso. Todo ano eles discutem se tem que ir um outro. A apresentação do meu filho de Natal teve Happy Holidays, mas teve Happy Christmas também. Ah, legal. Bom, aí o pessoal já passou o Natal. Vocês estão aí ouvindo o Tapa nesse aquele atozinho gostoso antes da virada do ano. Tomando uma breja. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de por que o Tapa existe. As diferentes fases do Tapa, que já tem mais de cinco anos. Vamos discutir algumas perguntas enviadas pelos patrões. E depois vamos apresentar um convidado especial. A ideia aqui é a gente falar sobre o passado, presente e futuro do Tapa da Mãe Invisível. Exatamente. Vai ser apresentado por nós dois aqui, que eu acho que vocês já conhecem, né? E este episódio é um oferecimento nosso, do Tapa da Mãe Invisível. Faça, você quer ter a sua marca sendo esposa para uma audiência qualificadíssima, que a gente vai falar no decorrer deste episódio, quem é a nossa audiência. Patrocine o Tapa da Mãe Invisível, entre em contato conosco. E você pode colocar um anúncio no programa do Tapa da Mãe Invisível. É isso aí, para atingir uma audiência nacional extremamente qualificada. Só mandar uma mensagem para nós, seja nosso site, Instagram, como vocês quiserem, a gente recebe. Fora isso, o Tapa tem as suas notas do episódio, que ficam publicadas no nosso site, Tapa da Mãe Invisível.com.br. E lá vão ter os links e referências desse episódio também. E libertarianismo agora está na boca do povo, só se fala nisso, né? Só se fala em outra coisa. O libertarianismo está sendo falado, inclusive, na mídia tradicional, né? Os caras da mídia tradicional usando essa palavra, o... Até o Klaus Schwab. Até o Klaus Schwab, é. O Dr. Evil. Botou como grande inimigo o libertarianismo. Então tá, agora eu estou gostando disso. Estamos aqui há cinco anos falando, né? A gente estava... Quando isso aqui era mato, a gente já estava falando de libertarianismo. Então, vamos aprofundar em libertarianismo raiz. Em 2024, nós vamos fazer uma cobertura do livro Ética da Liberdade, do Murray Rothberg. Então, a gente vai fazer uma sequência de episódios, eu e o Paulo, discutindo o livro, porque ele é o libertarianismo tutano, né? Lá na raiz do negócio. É isso aí. E era isso. Vamos para o episódio, então, Júlio? Bora para o episódio. Então, vamos lá. Qual é a ideia do Tapa para ti, Júlio? Quando a gente criou... Lembra? A gente já falou disso em alguns episódios em teatro? A gente já falou. A gente já falou. E eu relembrei disso num episódio recente, inclusive. Um episódio que a gente teve com o Denis. Eu falei, ah, esse foi o motivo de eu ter o Tapa desde lá do início, né? Que é falar de liberdade. É a minha ideia, né? Depois eu falo a tua. É falar de liberdade para quem quer ouvir sobre liberdade. Porque liberdade não é uma coisa para todos. Assim, todos merecem liberdade. Eu acho que toda pessoa, todo ser humano, inclusive um nativo no meio do mato, ele merece liberdade. Mas não é todo mundo que vai pagar o preço por essa liberdade. Então, o Tapa é uma porta para quem quer vir conversar sobre liberdade, entender mais sobre liberdade, vem o que a gente está disponível. A gente não tem como a gente mirar o todo, né? Não tem como a gente mirar toda a população brasileira. Não tem... Acho que não vai servir, nunca vai encaixar essa mensagem para todo mundo. Então, está pronto para quem quer. Eu acho que até um comunista gosta de liberdade, Júlio. Exato. Não sei o que significa a palavra liberdade para ele, né? Esse é o problema lá do... Bom ponto, bom ponto. É que assim, aquela definição clássica, né? Liberdades, direitos positivos, direitos negativos, né? Ou seja, eu tenho direito a uma educação, um direito positivo. Eu tenho direito à saúde, um direito positivo, que depende de outra pessoa fazer isso para nós, né? Agora, no direito negativo, a gente tem uma situação distinta, né? Que eu não tenho direito de ser obrigado por mais ninguém a fazer alguma coisa. Ou seja, eu tenho direito, por exemplo, a ir e vir numa rua pública, né? Eu tenho direito à minha vida, à minha propriedade. Mas, para alguém mais de esquerda, não basta isso. Agora, minha tese é... Minha tese... Isso eu acho que é meio óbvio. Qualquer pessoa vai ter que concordar com isso. Nenhum comunista gosta de ficar preso 24 horas por dia numa cela, né? Ninguém gosta disso. E daí? Eu não sei o que eles consideram preso. Esse é o ponto, cara. Eu não sei... Assim, se tu oferecer para um comunista que ele vai estar num lugar que ele tenha alimentação de graça ou algumas coisas básicas de graça, ele admite não estar livre. Ele admite ficar num lugar restrito de liberdade se ele tiver as suas necessidades satisfeitas. Embora isso seja impossível, isso é uma coisa que a conta não fecha, ele admitiria essa situação, eu acho. Eu acho que para os outros. Está no discurso dele. Exato. Mas está no discurso dele que isso é o ideal. Essa hipocrisia dele é outros 500. Mas eu não estou falando... É aí que está a questão. Eu não estou falando do comunista, tipo, da visão deles para a sociedade. Estou falando que mesmo o comunista quer liberdade para si. Ele não quer ficar preso numa solitária. Eu acho muito improvável que o Flávio e o Dino queiram ficar preso numa solitária 24 horas por dia. Ou seja, ele quer alguma liberdade. Para ele, com certeza. Mas a ideia deles não é essa. Não, mas eu não estou dizendo a ideia deles, filosofia política. Estou dizendo que todo ser humano preza por algum tipo de liberdade. A questão é qual é o limite dessa liberdade. Entender ela. A própria lógica é de entender ela. Porque o entendimento de liberdade do comunista... Se vocês forem procurar, assim, existem... Inclusive, tu acha no YouTube de uma forma muito fácil. Quando eles definem liberdade, eles definem a liberdade de poder fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Então, um exemplo muito clássico dos comunistas é... O cara que é rico, ele tem a liberdade de ir para Paris a hora que ele quiser. E o pobre, não. Então, para eles, isso não é liberdade. Ou seja, o pobre não tem liberdade porque ele não pode ir a Paris a qualquer hora. Isso é outra coisa. Não é liberdade. Eles estão falando de possibilidades materiais de se fazer algo que não é liberdade. Não tem nada a ver com liberdade. Não tem ninguém te segurando ir para Paris. Só que existe um custo de ir para Paris. Então, não faz sentido a lógica deles de liberdade. Então, por isso que é difícil discutir isso com eles. Sim, mas eu não estou nem propondo discutir com os comunistas. Eu só quero ressaltar esse ponto que todo mundo tem algum nível de liberdade que quer. Só que tem uma distinção disso que daí vai nos valores, na cultura, de como é que as pessoas veem isso para a vida alheia, assim como para si. E a gente fez um esforço, já faz um bom tempo, mais de ano, e a gente tenta, inclusive, trazer muitas vezes as pessoas que falam ah, a gente quer mais contraponto, quer que vocês tragam gente de esquerda. A gente convida, pessoal. A gente convida nomes que não defendem violência política. A gente convida. Não tem nenhum problema de conversar com a Tabada Amaral, por mais que eu discorde 90% das coisas que ela fala, mas ela não defende violência política. Ao contrário, por exemplo, de um joanismo manual, que eu me recuso a conversar com alguém que defende, mandar para gulag inimigo político. Então, assim, eu e o Júlio, a gente... Esse é o nosso limite, assim. A gente está estabelecido, eu e o Paulo, nesse limite. Agora, eles não vêm, eles não aceitam os convites. A gente convidou, inclusive, autor de livros sobre gente do meio liberal e tal. A pessoa não vem. E talvez um dia, se a gente crescer bastante, os caras tenham paciência de vir. Mas, por que eu estou ressaltando isso? Porque a gente tenta fazer o contraponto, tenta trazer gente fora da bolha, tenta falar com gente que não tem os valores que eu e o Júlio temos. E a gente convida a maior parte dos convidados que não são da filosofia política que eu e o Júlio temos, do libertarianismo. Inclusive, o TAPA, a gente... É um programa de entrevista com viés de ideias pró-liberdade. A gente não esconde ninguém o que a gente acredita. Agora, a gente não entrevista só libertário, ANCAP aqui, que a gente concorda 100%. Mas o que é o ponto que eu estou trazendo disso? Que, assim, não adianta falar de liberdade, no sentido de como a gente enxerga das ideias da liberdade, para a gente que não quer ouvir. É uma das coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos. Pensa até como uma estratégia de marketing. Tipo, falar para o cara que não... Que é antagônico à ideia de direito de propriedade, de um Estado limitado. Tipo, esse cara é o cara mais frio na sua possibilidade de contato. O cara mais quente é o cara que já está curioso com essas ideias, está curioso com por que não está dando certo o que ele está vendo na realidade. Então, tipo, do Estado, das coisas que o Estado promete, que os políticos falam, que vai fazer e não fazem. Então, tipo, o cara está olhando isso e diz, ah, tá, isso aqui não está fazendo sentido, vou procurar uma alternativa. Esse cara vai vir mais fácil falar conosco, ouvir o nosso programa, do que o cara que não está nem preocupado com isso. Então, essa ideia de furar a bolha é importante e eu acho que é... Privadamente a gente tem que fazer isso, a gente tenta. Mas, na prática, a maior parte das pessoas não quer mudar de opinião sobre visão política. Ela não quer parar para estudar meia dúzia de livros que vai mudar a cabeça. Ela não quer ser confrontada na visão dela. O que tu acha? Não, eu concordo 100%. A gente já falou bastante disso em bastidores, né? Porque as pessoas... Isso eu vejo o meu caso. Então, tá, se vocês perguntarem, essa estratégia, você funciona com alguém? Funcionou comigo. Eu sou a prova viva disso. Quando eu tive esse estado do que é liberdade, afinal, né? Eu tinha uma inclinação totalmente para a esquerda. Eu tinha um viés de esquerda. Nunca fui estudioso, mas sempre tive esse viés. E caí no site do Mises Brasil para entender o que é essa liberdade. Por isso que eu estava falando sobre o comunista antes lá. Ele defende, ele quer essa liberdade, só que ele não tem a linguagem suficiente para isso. Ele não consegue descrever, porque liberdade para ele é uma outra coisa, muito diferente do que é a liberdade em si, que é o que a gente defende aqui e é o que a gente busca esclarecer o máximo possível. E essa pessoa, quando ela deu esse estalo que existe a liberdade, que o ser humano precisa entender a liberdade, aquela pessoa que já, por exemplo, já passou umas férias nos Estados Unidos, por exemplo. Como é que aquela sociedade funciona daquele jeito? Tu tem aquele estalo, entendeu? Tem alguma coisa diferente lá, que é diferente da minha. E tu começa a se questionar. Eu não vim para os Estados Unidos antes. O estalo me veio com outras formas. Mas existia o site do Mises Brasil naquele momento para me receber e eu poder tirar todas essas minhas dúvidas. O tapa eu vejo para esse momento. A pessoa, ah, eu dei um estalo. Eu quero entender o que é isso, afinal. E vem que a gente tem um conteúdo vasto, duzentos e tantos episódios, quase trezentos, falando sobre liberdade e mostrando o quão isso é importante. Para quem está preocupado com isso, quem não está preocupado com isso, meu amigo, o problema é teu, toca a tua vida. Não quero atrapalhar aí nos teus BOs que tu vai ter na frente, mas tu vai ter. O FGTS não vai funcionar, o INSS não vai funcionar. Eu não vou lutar para que eles sejam acabados. Eu só quero lutar para que eu possa aderir a eles ou não. e os demais brasileiros que queiram liberdade possam aderir a algumas dessas coisas ou não. É mais pró-liberdade, sempre pró-liberdade. É, muito bom. Eu vejo que é uma dificuldade realmente para as pessoas mudarem de opinião política, mas muitas vezes é no momento de crise que as pessoas são forçadas a repensar as suas ideias mais fundamentais sobre como é que o mundo funciona, a sociedade funciona. E eu já não tive uma origem de esquerda, eu tive uma origem de direita, porque eu cresci... Bom, o Júlio também estava no Rio Grande do Sul, mas não estava em Porto Alegre. Eu tive 16 anos de PT na cabeça como prefeitura. E é por isso que, tipo, eu tenho uma ojeriza ao PT ancestral comparado à nova direita brasileira. Eu odeio o PT há muito tempo, eu falo odeio porque eu acho eles realmente criminosos. E aqui a ideia é ser anti-PT? Não, é ser a favor da liberdade. Mas no Brasil ser a favor da liberdade é também ser anti-PT. E eu acho muito interessante, Júlio, como isso houve uma migração da sociedade brasileira nessas últimas décadas, onde, primeiro, o PT era o partido que representava a mudança. Então, teve o Plano Real, teve o FHC, mas as pessoas gostavam do FHC por causa do Plano Real, toleravam o PSDB, mas as pessoas queriam votar mesmo, era no PT. A classe média queria votar no PT porque o PT ia ser o igualador dos direitos, ele ia ser o que ia propiciar uma sociedade mais justa, porque o Brasil é muito injusto. E, de fato, o Brasil é muito injusto. Só que é isso que dá não ter fundamentação teórica para as opiniões políticas. Por que o Brasil é muito injusto? É justamente porque tem um Estado extremamente arbitrário que concentra a riqueza. Concentra de variadas maneiras. Hoje está cada vez mais claro o que o judiciário consegue fazer, os bônus que eles se dão. E daí um parêntese, Júlio, um argumento comum contra a anarquia, a ausência de Estado, é que se houvesse a ausência de Estado, máfias monopolistas iriam nos roubar, né? Ou seja, ia ter máfias que iam vir aqui e achacar a gente. Só que isso é a realidade hoje. Eu tenho um pin lá no meu Instagram que é tipo Conselho Federal de Juízes da Gratificação Retroativa, blá, blá, blá. O Conselho Federal da Magistratura, sei lá, um órgão estatal do judiciário, decidiu que eles vão se dar um bônus. E quem vai pagar somos nós todos brasileiros. Então, assim, isso é uma máfia monopolista se dando um benefício a custas dos demais. Máfia talvez seja um termo pesado demais, mas, assim, é uma organização monopolista que está fazendo isso. Usando a força. Usando a força da coerção, né? Eles não estão, eles, diretamente botando uma arma na nossa cabeça para cobrar os impostos, mas eles estão fazendo parte desse sistema e justificando que esse sistema tem que funcionar da maneira que funciona, porque senão eles não ganham. E é exatamente o contrário da percepção das pessoas. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Então, voltando à questão da direita até, que esse ano a gente... Falou, né, Júlio, ao longo do ano aí, vamos trazer, vamos falar com a direita também, vamos conversar com a direita, botar a direita nos termos e usar isso, enfim, nos títulos e tal, porque a gente enxerga que tem um campo na direita que é possível de se voltar para a liberdade. Eu não estou dizendo que a direita como um todo abraça as ideias da liberdade, mas a gente fez aqui, por exemplo, um episódio com o Lucas Berlanza sobre isso, a nova direita brasileira, que é a parte da visão dele, eu concordo, uma parte aí que é a visão liberal, a visão clássica liberal, inclusive, e tem hoje em dia até... A direita é uma visão libertária, bem forte no Brasil. E isso tudo... Pô, vale a pena falar com a direita ou não? Eu acho que sim, porque as pessoas que estão na direita estão contra a esquerda, e a esquerda no Brasil é PT e PSOL. O PSDB não existe mais. Se fosse o PSDB, a esquerda nacional, o Brasil era um país desenvolvido. Exatamente. Mas a esquerda brasileira é revolucionária. Eles são completamente anti-propriedade privada. Tanto que ontem, antes dessa gravação, foi o dia que aprovaram o Flávio Dino no Senado do Brasil para ser parte da STF. E daí, no mesmo dia, foi lá o presidente Lula, o ex-presidiário, falar que alegria de ter um comunista na corte máxima do país. Então, assim, se, cara, o que precisa acontecer para certas pessoas aí que estão achando que é tudo a mesma coisa, direita e esquerda, é tudo coletivista, blá, blá, blá. Tipo, cara, existe uma diferença muito grande entre colocar o Cássio Nunes, que é uma indicação horrível que o Bolsonaro fez, horrível, e o Flávio Dino, que é um comunista, que é muito pior que horrível. Você tem uma palavra para isso. E não é um comunista escondido, não é assim, não é... Ah, é teoria da conspiração de vocês, não é, ele não é um comunista, não. Ele só é fachada, não. Os caras admitem, velho. Está admitido. A gente está aqui há cinco anos, seguido a gente recebe comentarinhos que a gente é paranoico. Não, o comunismo é uma coisa que não existe. Seguido vem esse tipo de comentário para nós lá. Como se a gente fosse paranoico. Porra, cara, estava na candidatura do Lula, o atual presidente do Brasil dentro da coligação, tinha o Partido Comunista do Brasil, usando essa palavra, eu não estou inventando. Está lá, faz parte da coligação dele. Agora botou um cara que ele se orgulhou de ser comunista no STF. Pelo amor de Deus, o que mais precisa acontecer, cara? Sabe, é terrível isso. A falta de cognição com a realidade que as pessoas têm. Porque agora, o que eles vão falar? Não, ele só fala que é comunista. Ele não é comunista, ele só fala, isso é só retórica, sabe? Ele vai indo nessa coisa completamente idiota, assim, indo em direção ao precipício e caminhando. É, e isso entra, né, Júlio, o que a gente, o que tu, nunca vou esquecer uma palestra que eu fui tua, lá na, foi organizado pelo Instituto Atlantos, em Porto Alegre, na SPM, deu uma palestra sobre a importância da propriedade privada. Uma ótima palestra. E esse é um dos pontos que é central aqui no Tapa, que é o que é a antítese do Dino e do comunismo. E é por isso que eu enxergo um problema ter um comunista na Suprema Corte, porque o comunismo, ele é uma ideia de esfarelamento da propriedade privada. É isso, é um ataque ao conceito de propriedade privada, onde a propriedade privada fica sujeita a um comitê, a um politburo lá central que vai dominar. Esse é o sonho deles, né? Na verdade, eles dizem que não, que é pra ter, todo mundo ter acesso a tudo, só que, no final das contas, nunca funcionou assim, né? Eles matam milhões de pessoas de fome, nunca funciona assim, e de novo a gente tenta essa merda. Então, assim, voltando, o Dino e o que o STF tem feito hoje em dia, o próprio fato do marco temporal que o PT tentou aprovar e não foi aprovado, foi revogado agora pela Câmara, foi derrubado a aprovação, o marco temporal era um marco temporal que mudava as regras de direito e propriedade pro Brasil inteiro. E, assim, isso, o que representa isso na prática? Isso representa um contínuo ataque a principal instituição que gera riqueza para o longo prazo, que é a propriedade privada. Especialmente gente pobre, pessoal, porque o rico consegue tirar o dinheiro do país, mas está falando da gente pobre que vai se ralar. Não é só o rico, ele se muda, ele vai pra Miami, quem se rala é a classe mais baixa, que está alheia, alienada do que está acontecendo, e a classe média, vai erodindo ali a classe média mais baixa, vai sofrendo, vai caindo no risco de cair pra pobreza, e a classe média alta e média fica cada vez mais espremida. Então, tudo isso é um ataque consistente à riqueza da nação para o longo prazo, dos indivíduos da nação. E é por isso que é um problemaço ter esse tipo de gente no STF. É um problemaço eleger um socialista, eleger um comunista, porque isso representa uma deterioração institucional para o longo prazo. Fala, Júlio, depois tem mais. E o... Não, propriedade privada vai vir os direitistas agora, né, os direitistas que nos seguem aqui falando, só falam de economia, só falam de dinheiro, são dinheiristas, liberal dinheirista. Propriedade privada, além de ser a melhor ferramenta de geração de riqueza, é a melhor ferramenta que existe na humanidade, e estou disposto a discutir com quem quiser aqui nos comentários, é a melhor ferramenta que existe na sociedade humana para resolução de conflitos. Uma sociedade pacífica tem propriedade privada bem definida. grande problema, se for ver todos esses rolos que o Brasil se enfia, é sempre problema de resolução, de definição de propriedade privada. É sempre isso. Um lugar rico, um lugar, países desenvolvidos, a definição de propriedade privada é muito clara, e daí não tem conflito, porque o conflito está onde a propriedade privada bate com a propriedade privada de outro, ou com uma propriedade pública que é completamente sem sentido e que ninguém consegue entender quem manda naquilo dali. Então assim, não é só dinheiro que a gente está falando aqui, não é por causa de dinheiro, de riqueza, também é, porque o pobre vai se beneficiar com isso, mas é o melhor instrumento de resolução de conflito dentro da sociedade humana, de viver em sociedade, porque nos acusam, libertários, anarcocapitalistas, o que seja, de ser atomizados. Ah não, vocês querem viver num mundo atomizado. Não, meu amigo, propriedade privada é para a gente viver em grupo, é para a gente saber viver em comunidades grandes, em comunidades de pessoas que não se conhecem, com propriedade privada bem definida, a gente vive em grupo pacificamente, é isso que faz o mundo de paz, é isso, as grandes nações do mundo que vivem numa paz por décadas, séculos, é por propriedade privada bem definida. Claro que tem outras coisas que fazem propriedade privada ser bem definida, mas essas coisas funcionam para isso, entendeu? E tem um outro ponto ainda da propriedade privada que o comunismo ataca, que falam, os direitosos falam para nós libertários, ah, eu sou muito dinheirista, economia, economia, meu amigo, economia do papo do comunista é o que pega os eleitores deles, o comunista, de fato, ele quer poder, ele não quer, ele não quer que a propriedade privada seja pública, ele não quer, óbvio que ele não vai fazer isso, é óbvio que os comunistas que deram certo via China ou outros lugares, eles têm propriedade privada pujante e os caras do topo querem propriedade privada para eles, mas o discurso de propriedade pública funciona para pegar votos, se a gente não conseguir argumentar muito bem o quão a propriedade privada é importante, eles vão seguir com esses papinhos de igualitário e renda para todo mundo, esse papo é o que pega o eleitor deles, não é o papo identitário, não é nada disso, a massa está, a massa dos eleitores dele está por causa da necessidade econômica e esse papo eles são muito bons porque eles usam uma inverdade, eles usam uma coisa que não existe no mundo dos fatos, mas a gente não consegue argumentar contra, por quê? Porque vocês direitosos falam que nós libertários só se preocupamos com dinheiro, não, a gente está dando a explicação do mundo real, meu velho, é só isso. Verdade, boa, boa. Vamos aproveitar para até falar mal um pouco da direita brasileira, um fenômeno que tem crescido e que é muito bizarro, é a direita que sonha com o mundo antes do liberalismo ter vindo, é o retorno para aquela boa época que a igreja mandava em tudo. Os antemodernos, os antemodernos. Modernismo, meu Deus, é a destruição do homem e olha só o que aconteceu e tipo isso, duas coisas, uma é o completo desconhecimento econômico sobre por que que o sistema, o sistema capitalista, o sistema democrático é tão desfuncional, não é porque capitalismo não funciona, capitalismo é um sistema evolutivo, o ser humano descobriu o capitalismo e foi indo, porque tem outras camadas embaixo, propriedade privada, certas ideias e coisas do tipo, comércio. Agora, o que é muito bizarro de ver é esse pessoal que tipo, a gente tem que voltar para a ideia do homem ser o chefe da casa, a mulher voltar para cuidar dos filhos, que eu não tenho nada contra quem queira fazer isso, mas tipo, não existe uma regra universal, todas as famílias têm que ser de determinada maneira. Cara, quem é tu para cagar a regra na vida alheia, tá ligado? Deixa a vida alheia ser como quiser. E essa direita meio retrógrada que quer voltar para um período antes dessa esquerda ter surgido, antes de todos os problemas que eles julgam ser do sistema da democracia, coisa assim, existem outras camadas de problemas, e especial aqui, a gente falou muito no TAPO ao longo dos últimos cinco anos, está ficando cada vez mais óbvio para todo mundo, que é uma doença da moeda estatal, que empobrece sociedades inteiras, e as pessoas não percebem, mas principalmente, tipo, a ideia de que o liberalismo falhou. O liberalismo tem inúmeras falhas, a gente critica aqui, Júlio, ao longo de cinco anos fizemos várias, mas assim, pessoal, antes do liberalismo havia uma barbárie, uma miséria interminável, ah, tinha coisa boa na Idade Média? Tinha, tinha coisa que foi mantida, tinham boas ideias? Claro que tinha, a humanidade não chegou aqui à toa, mas o liberalismo é o que permitiu a humanidade evoluir completamente para fora de um sistema de uma casta que mandava em todo mundo. E esse conceito da casta, só dar um exemplo para vocês, eu estou lendo Guerra e Paz, que livro interminávelmente grande, mas é maravilhoso, e tem uma cena ali que tem uma parte do livro que um dos personagens, ele está na guerra, é situado na guerra da invasão do Napoleão na Rússia, o personagem é um oficial russo e ele vai visitar um amigo dele que foi parar no hospital, e daí nesse hospital ele vê a situação, tipo, o horror daquele hospital, as pessoas morrendo de tudo que é jeito, sofrendo, e daí ele sai daquele hospital para levar um perdão do oficial que ele é amigo, para o imperador russo para perdoar o cara por algo que ele fez, e daí ele vai lá e o imperador russo está reunido com o Napoleão, e eles estão fazendo tipo um acordo de paz, isso é, sei lá, metade do livro, e daí ele vê a distinção, os oficiais franceses e os oficiais russos de alto escalão interagindo, bebendo junto, comendo a mesa, sabe, os imperadores se cumprimentando, todo mundo num clima de festa pelo acordo de paz, e sabe, todo mundo sabe na boa, não é como se tivessem se matado há pouco tempo, e isso tem gente se matando ainda na guerra, e daí ele vê assim, é tipo, não faz nenhum sentido, né, toda aquela gente que morre à toa para isso aqui acontecer, e daí isso era a regra humana pós-idade média inclusive, que o pessoal, a nobreza fazia guerra, tinha seus louros, e quem ia morrer lá? Os pobres, ia morrer a gente, sabe, a gente humilde, e o liberalismo foi o primeiro que disse, não, toda a vida, o primeiro sistema político, não religioso, que disse, toda a vida humana tem importância, não é porque o cara não tem posse que ele tem que ser destratado, e disso, a humanidade, por causa dessa ideia de propriedade privada e mais de todo o resto que a gente viu, é isso que tirou a humanidade da pobreza, tirou da pobreza que era sistemática, majoritária, abusiva até 1800, isso é capitalismo, é liberalismo, então assim, vamos voltar para um período anterior a isso, vamos voltar mesmo? Tu vai ser parte da classe dominante? Cara, é que nem o tal botão vermelho do Rosberg que eu critico, porque é uma coisa que não existe, esses caras, eles falam de uma coisa que não existe, cara, a gente tem que lidar com o mundo real, a gente tem que lidar, estamos aqui, 2023, vamos lidar com o que existe em 2023, a gente não vai voltar para aquilo lá, a família imperial do Brasil não vai voltar, já era, acabou, acabou, não existe mais império, não vai voltar mais aquilo, não existe uma família que possua um exército que eles sejam o comandante em chefe de um exército, não tem, é isso que vocês querem fazer? Então comecem a fazer esse exército, porque não existe família imperial sem um exército embaixo, não existe pela moral, não existe isso, embora a moral sustentasse eles, eles precisavam do exército, eles não tem, então assim, existe os problemas de 2023, vamos atuar no problema de 2023, e eles nos acusam de nós sermos utópicos, cara, os problemas que a gente trata aqui no Tapa, e as propostas de soluções que nós tratamos aqui no Tapa, são problemas claros e efetivos e para aplicar nos problemas de agora, não é nada além disso, um idealismo de uma coisa do futuro como são os esquerdistas ou o idealismo de uma coisa do passado como são os direitistas, não, é atuando no mundo de agora, pega os problemas de agora e atua no problema de agora, problema grandíssimo do Brasil, que é o melhor episódio de 2023 que teve pouca audiência, que eu cito bastante aqui, que é o episódio com o Paulo Ebel sobre o saneamento básico, cara, é 100 milhões de brasileiros vivendo do lado da sua própria merda, 100 milhões de brasileiros morando do lado da merda, tá, isso é problema de agora, isso é problema que direitoso deveria estar atuando, quem é que está atuando isso? Os três deputadinhos do Novo, tá, os três deputados do Novo sozinhos brigando por esse baita problemaço, que de fato atinge o mundo de hoje, ah, não é voltar para a monarquia, não é voltar para as famílias, cara, tu quer voltar para as famílias do jeito que era, do jeito, sei lá, volta, cara, vai, toca a tua família, encher nos bolsos disso, bota, mas é uma hipocrisia, o mundo de hoje não sustenta essa família do passado, não sustenta essa família de 11 filhos, não é isso, o pobre não vai conseguir tocar isso, não vai, tu quer enfiar isso para ele, enfia, mas está sendo uma hipocrisia, tu está falando que tu tem 11 filhos, só que tu não está mostrando a renda que tu tem para tu ter 11 filhos, existe algo por trás daquilo, daquelas famílias numerosas que estão falando que é muito famoso agora, dentro da direita, famílias mega numerosas, só que as pessoas não estão mostrando o custo daquilo, isso é uma coisa que o libertário deixa sempre muito claro, para se fazer alguma coisa você tem um custo para aquilo, tem que deixar muito claro que é o custo daquilo, porque senão tu está enfiando um monte de pobre num problema que tu não vai resolver depois, tu não vai estar lá para ajudar o cara, entendeu? Tu tem que mostrar de fato que a tua esposa consegue ficar em casa porque tu tem uma grana muito além do patamar, isso tem que deixar muito claro em todos esses teus vídeos aí que tu está publicando, que tu tem uma renda muito além do patamar, porque senão tu está botando uma celeuma naquele casal porque o cara coitado que está recebendo dois mil por mês ele não consegue dar aquilo para a esposa dele, a esposa cobra o cara que ele não consegue aumentar o salário dele de dois para três e ela não consegue ficar em casa para cuidar dos onze filhos, entendeu? Cara, é outro mundo, é outro mundo, joga simples com essas pessoas que tu está sendo teu público, joga claro, porque tu está gerando um problema que tu não vai arcar depois, tu está empurrando para frente e está vendendo o curso, entendeu? Essa direita nova do Brasil nos acusa de dinheirista, mas porra, cara, tu tem que fazer a conta, velho, o mundo real tem que fazer a conta, tu não vai empurrar isso para frente, velho, tem que dizer para todo mundo o que está acontecendo, sei lá, eu estou muito raivoso hoje, não estou em clima de Natal. aproveitando, não é Natal mais, agora é ano novo, vamos. Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio. Inclusive, isso é o que a gente quer até seguir aqui no episódio e apresentar para vocês porque tudo isso que a gente falou são problemas da sociedade, e como ela se organiza, e blá, blá, blá. A gente acredita muito em tentar influenciar a sociedade e fazer o Brasil ser melhor. Inclusive, aqui, eu estou, deve estar a 40 graus na rua aqui em Porto Alegre, e tipo, meu ar está desligado porque faltou luz, eu estou em meia fase aqui em casa. E tipo, cara, meia fase, meia fase, não tem luz. Isso aqui é a África, é a África, é uma piada, entendeu? Porque todo verão é isso, todo verão. Isso que melhorou porque privatizaram a distribuidora, mas ainda assim, ligaram os ar-condicionado? Não dá, não consegue manter ligada a luz da cidade. É ridículo isso, e o fato da sociedade aceitar, achar normal isso, mostra simplesmente o nível de ignorância das pessoas, porque não é normal, não num país civilizado. Então, isso aqui é África para pior, entendeu? De vez em quando, ainda, a África ainda, coitada, sofrem mais. Mas o meu ponto é, ou seja, faz sentido a gente lutar para melhorar a sociedade para não ter que mais situar com problemas básicos, porque a luz do Paulo é um probleminha minúsculo, agora a luz no hospital é um problema maior, né? Então, esse tipo de coisa é danoso, destrói, não deixa gerar valor, impede, prende as pessoas na pobreza, e como isso da luz tem muito pior do saneamento básico, tudo isso são ideias para a sociedade. A gente fala no TAPA, reiteradamente, traz gente aqui para explicar esses problemas e ter como resolver. Agora, tudo isso é externo a nós, e o TAPA, a gente trata muito de como nós, indivíduos, podemos nos posicionar, nossas famílias, nossa propriedade, nosso dinheiro, tudo isso importa mais ainda, porque a sociedade é quase impossível da gente resolver. A gente pode influenciar ela ao longo do tempo, mas a gente não vai resolver, a gente TAPA, eu digo, as pessoas que estão interessadas em fazer um país melhor, não é fácil. Agora, nós individualmente podemos nos posicionar. Então, assim, para quem seguiu a dica do TAPA e entendeu um pouco de Bitcoin, por exemplo, a gente falou nos últimos dois, três anos, né, Júlio, de Bitcoin, e falamos, ó, entendam, explicamos, trouxemos sugestões. A gente está falando de Bitcoin? A gente citava, mas o primeiro episódio foi aquele com Dove, eu acho que foi 2021, que foi para mim, inclusive, o meu estalo. Eu tinha conhecido Bitcoin antes, comprado um pouquinho em 2017, e eu só fui começar a estudar por causa do episódio que a gente fez com Dove. E daí, eu comecei a entender todas as perguntas que eu tinha de como poderia falhar, já estavam respondidas e não eram aquelas, não era o que eu achava que era. E daí, eu comecei a investigar e para mim, foi muito transformador. Por que a gente trouxe aquilo? Porque é uma tecnologia que pode ajudar indivíduos a melhorar a sua vida. Mas, não só isso, a gente fez episódios aqui, né, Júlio, sobre dolarização, como tirar dinheiro do país, legalmente. Façam, fizeram? Não fizeram? Façam. O Bitcoin, legalmente, tudo dentro da legalidade. Façam, porque, num país que põe um comunista na Suprema Corte, tipo, a tua propriedade aqui acabou de ser desvalorizada. É isso que as pessoas não entendem. Tipo, quando o Estado aumenta, sobe gasto, sobe imposto, o que ele está fazendo é desvalorizando a tua propriedade. Então, tu tem um apartamento, tu tem uma casa, tu tem uma empresa, tu tem geração de caixa aqui, a moeda que tu usa, eles estão diluindo, eles vão aumentar, o dólar no longo prazo vai estar bem mais elevado. Então, tudo isso, o tapa trata, que é como individual... Então, eu estava no meio aqui de uma frase e caiu a luz. Eu devia... Isso é bizarro, isso é bizarro. Depois de dois anos morando aqui, eu já esqueci o que é faltar luz. É bizarro isso, porque é uma coisa tão pequena na nossa vida, uma tecnologia de mais de 100 anos atrás que o pessoal não consegue resolver, porque, cara, não tem grana para o Estado fazer tudo isso que ele promete fazer no Brasil, né? Ele não se preocupa com o básico. E não é nem só a grana do Estado, né, Júlio? Eles não se prestam a conceder, a permitir a iniciativa privada criar geração de energia de forma barata externamente, né? Não, é tudo regulado, tudo proibido, tem anel, tem isso, tem aquilo, e, tipo, eles não deixam, por exemplo, energia nuclear é uma coisa extremamente regulada, proibitiva, qualquer outra fonte de energia, tudo tem que ficar sempre sendo regulado pelo Estado, e daí não anda. E sem falar plano de concessão, né, os caras não fazem, enfim. Como diz Nelson, dizia Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não é obra do acaso, não é acaso, é obra de séculos. Tem que trabalhar pra ser subdenvolvido, meu cara. Exatamente. Bom, então pra terminar aqui o ponto que eu tava falando pra gente avançar, a gente discute ideias que na vida das pessoas muda a perspectiva delas e como é que elas enxergam a realidade na nossa visão de uma maneira mais propositiva. Eu vou dar um último exemplo aqui, teriam inúmeros episódios do Tapa que a gente poderia citar, mas pra dar do avançado da hora vamos focar. O Denis Xavier acabou de gravar um episódio com ele sobre coletivismo. E, enfim, eu gostei bastante do episódio, eu sou anticoletivista, eu não acredito que existe culpa coletiva, né, e experimenta criar teus filhos com mentalidade coletivista. experimenta, vê a catástrofe que vai ser. Você conhece aquele filho de alguém, amigo, de um sobrinho talvez, uma prima, um primo, que tem uma mentalidade coletivista, que gosta do PSOL, do PT, como é que tá indo a vida deles? Tá indo bem? Olha, é probabilidades, né, eu diria que tem uma probabilidade muito grande de ter um problema muito grande na vida dessa pessoa pro longo prazo, né, e eu vejo isso, eu vejo com pessoas que eu conheço, que eu gosto e tal, que tem essa mentalidade, e ela sofre, sofre mais, a vida não é fácil pra ninguém, mas tipo, tu adotar uma mentalidade de vítima ou de culpa alheia, de vítima global, esse tipo de coisa não é propositivo, tu não constrói tua vida usando os outros de desculpa porque que tu tem um problema, tu constrói tua vida resolvendo a ti mesmo, né, e a partir de ti tu constrói o resto. Então, isso é só um exemplo de por que que importa na vida de uma família ouvir um episódio sobre coletivismo, né, não sei se concorda, Julio. Concordo 100%, cara, as pessoas têm que, inclusive nós, do nosso lado, a gente tem que questionar as ideias sempre, né, inclusive, de vez em quando, consumir ideias de esquerda pra tu ver, pode ter alguma coisa nossa aqui que tá errada, que tá fora do prumo, tu tem que se questionar, tu tem que se abrir a ouvir outras coisas. É claro que tu vai utilizar os teus valores, tudo que tu construiu no decorrer da tua vida, a tua consciência vai tomar decisão em cima daquilo, de frente daqueles fatos, mas tu não pode ficar fechado na tua bolha sem ver nada. E essas pessoas que tão abertas pra ouvir alguma outra coisa diferente são essas pessoas que a gente quer atingir, né, com a distribuição de energia comunista, comunista do Brasil, Paulo caiu novamente, espero que não caia novamente aí, de novo, Paulo. Mas eu tava falando, né, é importantíssimo, importantíssimo se abrir pra novas ideias, entender novas ideias, né, não sei se tu concorda com isso, Paulo. Com certeza, e só uma coisa que é interessante ver, assim, como as coisas podem mudar rapidamente, e isso talvez seja a única coisa da esquerda que eu acho que eles fizeram positivos, que foi, os liberais falavam, por exemplo, da questão da sexualidade, de casais gays, né, como eu sou homossexual, eu acho uma coisa importante isso, as pessoas podem não achar importante, mas isso é um lado da direita que era muito problemático, que a direita era extremamente homofóbica, contrária, ideia de que as pessoas possam tocar a vida da maneira que elas quiserem, a gente tá falando aqui de indivíduos adultos, né, e os liberais já defendiam isso há muito tempo, agora a esquerda ao aceitar permitiu que a média da população ficasse a favor e portanto, daí disso, a gente teve uma mudança cultural que eu acho muito importante, que é um pouco de respeito à vida alheia, e isso veio da esquerda, então isso é a única coisa que eu acho que a esquerda fez de bom nos últimos anos, só que como sempre, né, eles pegaram o trem e foram embora, e foram embora, né, botaram um monte de letrinhas a mais depois e levaram pra uma questão, inclusive com crianças, tá acontecendo nos Estados Unidos, assim como eles fizeram com o racismo, de criar, cria-se mais problemas do que soluções pra tu apontar e tu poder criar disso uma celeuma e uma, enfim, uma discussão pública interminável. Então, pra concluir, eu acho que aqui o TAPA a gente discute ideias que fazem, que são importantes pra vida do indivíduo pra melhorar, tem episódios sobre a sociedade, tem episódios sobre as ideias individuais, como a gente pode mudar, mas o que é o TAPA, né, Júlio? Então, depois desses cinco anos, a gente passou de hobby, começou como um hobby, um podcast hobby pra divulgar ideias, depois virou um podcast como negócio, e agora a gente tá numa fase nova. Como é que tu classifica essa fase nova, Júlio? Cara, é a fase antiga, só que melhorada, né? A gente vai seguir com os mesmos propósitos de espalhar a liberdade, só que a gente quer fazer um negócio cada vez mais profissional e que atinja mais resultados, né? O objetivo é esse, a gente não quer fazer algo que seja filantrópico, que isso aqui é um business, mas, e o business pra dar certo, ele tem que se espalhar, ele tem que crescer, né? Então, o nosso objetivo agora é ter mais conteúdo pra ajudar as pessoas a conhecer a liberdade, né? E todos os aspectos que envolvam a liberdade neste processo. Sobre esse teu ponto que tu falaste da esquerda, né? Que a esquerda pegou esse ponto muito bem, principalmente da parte dos homossexuais. A esquerda é muito boa de fazer diagnóstico pró-voto, né? Porque a esquerda, ela sabe que ela precisa do voto pra mandar, né? Ela chega por lá por convencendo pessoas. até um ditador precisa de pessoas na volta, uma massa que ame ele e que obedeça a ele, porque senão o cara não vai fazer nada, né? Então, a esquerda é boa de fazer diagnósticos aonde que tá doendo na sociedade, né? Então, existia essa dor de uma parcela significativa da sociedade, por isso que ela defendeu isto, porque é algo significativo pra dar voto. Eu não sou tão cínico assim, eu acho que tem muita gente de esquerda que é só apoia, pode apoiar políticos que a gente sabe que querem poder, mas que elas não necessariamente têm uma visão, sabe, de que, uma visão totalitária sobre a sociedade. Não, tem uma visão de voto. Visão de voto. Não, tem muita gente, não, tem muita gente que... não é totalitário, não tô dizendo que voto é totalitário. Não, tudo bem, mas tem muita gente, por exemplo, que era a favor da causa gay, não porque ia dar voto pra esquerda, mas era a favor porque achava que aquilo ali era uma coisa ruim. Um monte de gente de esquerda, exato, porque por ser ruim por uma parcela significativa da população, isso acaba trazendo voto. Se fosse uma coisa significativa por uma certa parcela da população, qualquer outra coisa, tipo a parte dos negros. Eu acho que eles fizeram um baita, um baita barulho pro lado dos negros também, que foi importantíssimo pro lado deles, entendeu? Porque, para pra pensar numa, o barulho que a esquerda faz por brinquedos, uma Barbie negra, por exemplo, né? Eu acho uma pauta válida. Eu acho que uma menina negra pode ter uma Barbie negra, entendeu? É uma coisa legal. Eu gostava de me identificar com os meus brinquedos, entendeu? Então, é uma pauta significativa e todas as coisas... Só que eles, eles vão nessas causas e as causas têm que trazer voto. Pro partidão entrar junto, assim, embora tenham muitos bem-intencionados ali no meio, o partidão só entra pra aquilo que leva ao poder, entendeu? O partidão não vai entrar pra coisa que não dá poder. Então, assim, ele não vai botar na identidade visual do PT uma coisa que não vai dar voto, entendeu? Ele vai botar uma coisa na identidade dele que dê voto. E dentre todas as coisas que estão dentro da massa deles ali, de gente defendendo tais e tais bandeiras, eles vão na que dão voto. Essa foi a minha interpretação. Não, pode ser. Mas esse negócio da representação é, talvez, é uma das principais falhas da direita que as pessoas acham, por exemplo, Ah, racismo. Não existe racismo. É óbvio que existe racismo. Eu já vi pessoas sendo racistas no Brasil. Eu achei deplorável e me cortei aquelas pessoas da minha relação. Então, assim, existe isso. E fingir que não existe homofobia, racismo e tal, machismo. Existem essas coisas. E a sociedade, e se a direita quer falar com esses públicos também, ela tem que falar também sobre isso. Não no sentido de dizer, olha, nós devemos passar uma lei. Não. É assim, eu entendo que exista, vamos lutar contra isso. Eu acho que, inclusive, é isso que é o mais importante, independentemente de direita, esquerda, sendo o que for. É assim, a sociedade que a gente quer, ela tem que ser construída através do discurso voluntário, dos acordos privados, através do convencimento, e não através da coerção estatal. Então, tu pode reconhecer que existe um problema e tu trata de lidar com ele de uma maneira de vamos convencer outras pessoas de que isso é um problema e vamos atuar para mudar essa realidade. E não vamos passar uma lei e obrigar a sociedade a ser dessa maneira. Porque isso não resolve, isso tapa por cima. Enfim, eu acho que vamos voltar... O que nós vamos ser como negócio agora, Fux? Qual é a tua visão? Tu perguntou qual era a minha, qual é a tua visão? Então, a ideia aqui que a gente já vem explorando há bastante tempo é justamente a ideia de construir conteúdos pró-liberdade com o objetivo de alertar a sociedade e os indivíduos de como se pode ser mais livre. Então, na prática, o tapa já virou e vai agora publicamente virar uma produtora de liberdade. Essa é a nossa objetiva. A gente vai produzir, continuar produzindo conteúdos que ajudem a libertar indivíduos e sociedades de amarras estatais, muitas vezes, mas também vamos crescer, sair do nosso só programa do tapa, que é um programa que vai continuar nossas entrevistas vinhas do julho, mas a gente quer crescer como negócio e como negócio a gente não vai fazer aqui dez entrevistas por semana, não é o objetivo meu e do julho. Eu e o julho temos os nossos negócios que a gente está integrando ao negócio do tapa, no sentido de que eu tenho uma consultoria, nessa consultoria eu tenho produtos que eu trabalho com produtos validados de terceiros muitas vezes que eu ajudo a garantir o sucesso da entrega e isso vai desde a Sunning que é a nossa patrocinadora, vai, enfim, variados aí as férias fiscais, eu não vou dizer aqui todos, mas entre o meu site depois lá está, vai estar nas notas. O ponto principal é, o tapa como produtora vai auxiliar a trazer clientes para a minha empresa e para a empresa do executivo financeiro do julho. Agora o tapa para crescer, a gente vai ter que acoplar e trazer mais gente para dar uma pauta maior de defesa da liberdade, tanto para o indivíduo como para a sociedade. Um exemplo aqui é o nosso convidado de inúmeras vezes, até vou ver aqui quantas vezes já veio, que é o Eli Vieira, né, Júlio? Exato, que ele vai entrar aqui daqui a pouco. Isso. E o Eli, estou vendo aqui, ele tem quatro episódios conosco. E o Eli, desde a época que a gente entrevistou a primeira vez, foi em janeiro de 2020, a gente viu que ele é um cara diferenciado, tem uma formação bem sólida, agora ele vai entrar, a gente vai falar um pouco, mas a gente percebeu que existe demanda para os conteúdos pró-liberdade que o Eli trabalha, ele trabalha mais na área da ciência, para a gente ter um programa adicional voltado para isso com o Eli. E futuramente, se der certo essa ideia de ter outros produtores de conteúdo com outros programas aqui no Tapa, a gente vai ampliar o rol de produtores de conteúdo dentro do Tapa, e o Tapa como produtora vai ser uma plataforma, pense no Tapa como a Globo não comunista, não právida governamental, mas sim como uma plataforma onde tem programas dentro da Globo. E aqui no Tapa a ideia é que a gente possa agregar outros programas para a gente ter uma oferta maior de conteúdos diferentes e que isso ajude a trazer novos públicos, porque tem gente que vai entrar pelo lado da ciência, tem gente que entra pelo lado das ideias culturais, tem outros que entram para a parte intelectual, pelo Bitcoin, e assim a gente vai criando uma comunidade, né Júlio, que é isso é uma das coisas que a gente mais se orgulha do fato que a gente tem uma comunidade muito sólida de anos já, de pessoas muito legais que a gente convive diariamente e que, olha, é um prazer, é talvez uma das melhores coisas do Tapa é o fato da gente ter a nossa comunidade, né Júlio? Isso é muito legal, cara, é uma coisa que foi surpresa, a gente não tinha ideia disso, lá quando a gente começou a fazer o Tapa a gente só ia fazer um podcast, mas depois a gente viu que os outros podcasts tinham comunidades de apoiadores, a gente criou inicialmente no Telegram, agora a gente migrou para o Discord e a gente passa o dia conversando com os caras lá, pessoas que têm um nível intelectual em vários assuntos melhor que eu e o Paulo e a gente passa discutindo, conversando, somando, dividindo, compartilhando ideias ou coisas interessantes, até coisa para dar risada e está virando uma comunidade de pessoas que se conhecem, assim, é um negócio muito fora da nossa ideia original, mas que deu muito certo e isso ajuda demais para contribuir para o nosso projeto e também ajuda para a gente se desenvolver, eu me desenvolvo demais lá na comunidade e é um baita produto para quem está ouvindo aqui e quer entender mais de liberdade, mais do que ouvir os episódios do Tapa, entre lá na nossa comunidade que é muito legal, assim, tem um pessoal muito bacana lá dentro de tudo que é canto do país, tem pessoas de quase todos os estados, eu acho, a gente não sabe que tu não precisa dizer qual o teu estado para estar lá dentro e pessoas de fora do país, então entre lá que provavelmente coisas que você quer discutir e questionar sobre liberdade alguém lá já questionou ou vai te apontar algum episódio do Tapa ou um episódio de um outro podcast qualquer que esteja lá dentro, então, porque as pessoas distribuem conteúdos lá dentro também, então, participe da nossa comunidade que é algo muito bacana e essa profissionalização que começou com o Tapa, que a gente começou a ter patrocinadores e tudo mais, foi algo que também me impactou demais, porque eu sou um cara de finanças, sempre fui um cara de finanças a minha vida toda, minha carreira de 17 anos já em finanças, eu nunca fui nunca agucei a minha parte comercial e hoje um dos nossos patrocinadores sempre que me apresenta para alguém ele me fala esse aqui é o meu melhor vendedor porque nós temos alguns cases de patrocínios que deram muito certo dentro da nossa plataforma de patrocinadores nosso hall de clientes que são os nossos patrocinadores que é a DBI a primeira inserção de quase todos os episódios é o da DBI que era uma contabilidade local da região do Porto Alegre região metropolitana e um pouco no interior do Rio Grande do Sul hoje ela está em 11 estados do Brasil por causa do Tapa cara, isso é um orgulho que não cabe é muito legal ouvir dele isso que a gente conseguiu vender a proposta de valor dele eu e o Paulo fomos nós dois e que está dando sucesso é uma via de mão dupla a gente ganhou muito com ele sendo nosso patrocinador valeu muito a pena vale muito a pena ter ele como nosso patrocinador e ele está ganhando demais e tem o caso da Emigrarme também e especialmente desses dois que são os nossos patrocinadores mais antigos que seguem conosco ambos falam uma mesma coisa que é muito interessante que quem procura eles do público do Tapa são pessoas muito diferenciadas são gente boa são pessoas legais não incomodam e gostam de fazer negócios gostam de avançar e daí eu já pensei muito sobre isso já falamos eu e o Júlio bastante sobre isso e eu e volta uma coisa até que foi no episódio do Raduã que ele citou né que é pô a gente gravou sei lá três, quatro episódios com o Raduã três e os episódios e os episódios fluem o Raduã a gente tem uma ótima relação e tal e a gente não é nem um pouco próximo do Raduã a gente não convive ele mora em outro lugar e tal por que que é isso e por que que é assim como vários dos convidados do Tapa por que que é assim que os nossos patrocinadores interagem com os nossos ouvintes porque os valores são compartilhados e essa é a acho que é o cerne da questão aí que é tipo uma comunidade precisa de valores compartilhados uma comunidade de pessoas que queiram fazer a mesma coisa não necessariamente mas elas tendo os mesmos valores elas conseguem conversar um com o outro e isso permite tu construir coisas em cima porque tu não quer fazer negócio e tu não quer trabalhar com gente que não acredita nas mesmas coisas que tu que acha que por exemplo tu é um explorador se tu é um empresário e contratou o cara tipo eu não quero na minha empresa um cara que pensa isso vai trabalhar em outro lugar então esse tipo de coisa é muito interessante porque eu acho que isso só vai crescer no longo prazo especialmente o estado da maneira como ele funciona não vai continuar funcionando vai continuar dando problemas e isso vai levar a sociedade a ter cada vez mais gente acordando pra realidade de que olha tem que ter outra resposta que não essa e a partir disso ainda mais agora com a eleição do Milley acreditamos que os ventos pró-liberdade vão voltar a soprar mais fortemente inclusive no Brasil temos esperança disso acreditamos que o tapa vai continuar crescendo as ideias da liberdade vão continuar crescendo e contamos com vocês pra continuar nos ouvindo e antes a gente ir pro nosso encerramento tem as perguntas de patrão né Júlio acho que a gente tem que falar também um pouco dos nossos negócios né que a gente vai acoplar dentro o Paulo tem um negócio dele há muito tempo e eu agora acabei de iniciar o meu negócio que é ser financeiro para empresas que não possuem a capacidade de ter um executivo financeiro né então acabei de abrir o meu negócio chamado executivo financeiro tem site executivofinanceiro.com.br pode conferir lá aonde eu consigo atuar como executivo financeiro de empresas que não conseguem ter um CFO ou alguém um executivo pensante né via de regra essas empresas que possuem um executivo um financeiro muito operacional a pessoa que está lá fazendo o seu financeiro não consegue entregar relatórios para tomar a decisão do empresário então eu entro nessa parte de ser o suporte do empresário para a tomada de decisão é muito simples a contratação é muito fácil já conseguir fechar dois contratos não vou conseguir fechar muitos contratos então quem quem quiser fechar entra em contato comigo que a gente tem uma conversa inicial gratuita só para entender qual o teu negócio você me explica e a gente vê se fecha ou não um fit aí para a gente para que você tenha um executivo financeiro na sua empresa né esse esse é o meu essa é a minha nova aposta pessoal empresarial completamente vincular em cima do tapa para pegar esse público que o Fux falou que é muito fácil de se trabalhar muito fácil trabalhar com alguém aonde a pessoa entende o que é propriedade privada por exemplo tu não precisa discutir essa coisa que o Paulo falou que o outro não é o explorador é basicamente uma pessoa que entende o que é um contrato cara exige um contrato ponto não tem ninguém explorando ninguém ali ou tu não assina o contrato simples é só tu não assinar então quando tu passa por isso não precisa passar por esse negócio que o público já é completamente entendido do que é isso tu vai discutir outras coisas outras coisas muito mais prazerosas de se discutir que é a produção que é a criação de algo que o empresário especificamente está vendo algo que o outro não está vendo que Israel Kisner que diz que o empresário é o que vê a oportunidade então tu está vendo aquela oportunidade tu é que vai discutir aquela oportunidade mas é isso estou montando esse meu negócio quem quiser entrar em contato então me procure seja no Instagram aonde for é só entrar em contato comigo boa e pela Proteus eu tenho uma consultoria faz três anos já eu era antes executivo de um grupo de escritórios e tal eu tinha outras atividades eu abri a Proteus em meio a esse período de transição do Tapa como hobby pra se transformar num negócio e pela Proteus eu atendo basicamente empresas a gente tem assessoria fiscal assessoria financeira agora com o Júlio trabalho com o produto do Júlio revendo o produto do Júlio mas procurem quem está ouvindo procura ele diretamente também tem o Holden Patrimonial trabalho junto com o escritório de advocacia que tem décadas de atuação e sabe fazer isso magistralmente bem também trabalho com a Sani Energia Solar nossa patrocinadora projetos atendemos casas também mas nosso foco é especialmente empresas maiores lucro real especialmente lucro real mas você tem um telhado e tem interesse de baixar sua conta de luz e aumentar a rentabilidade do seu negócio ou a sua poupança como pessoa física procure seja a Sunning seja a mim diretamente tem o Conselho de Bitcoin que é um projeto que eu tenho em parceria com o Ramon Sarch que a gente montou que é para pessoa física especialmente tomar conta das suas chaves e tomar posse de seus Bitcoins para o longo prazo ensina todo o ciclo de mercado e como é que funciona e incentivamos as pessoas ensinamos elas a serem soberanas com seu Bitcoin e esse é um projeto já tem alguns anos está entrando bastante cliente agora com essa subida de preço né Júlio o pessoal é muito ligado a preço e é muito legal de ver porque quem comprou lá começou a comprar entendeu o Bitcoin conosco lá pelo Concierge em 2022 e tal está tendo um baita resultado já isso é um ano claro comprou na baixa né mas para quem entendeu o Bitcoin mesmo é aquele meme do eu inclusive uso na apresentação comercial o meme do Morpheus dando a pílula vermelha para o Neo no Matrix né e da Matrix se eu tomar isso aqui eu não voltar para a realidade a realidade é outra coisa entendeu tu não vai vender Bitcoin se tu entender Bitcoin tu não vai vender tu não vai realizar lucro e voltar para reais entendeu então isso é a lógica que a gente ensina no Concierge e tem vários outros produtos basicamente meus produtos são majoritariamente voltados para a pessoa jurídica a consultoria está crescendo e eu adoraria fazer uma avaliação gratuita aí de qualquer que seja a sua situação o seu problema eu trabalho com uma rede de parceiros muito grande que é para justamente ajudar o empresariado brasileiro a sobreviver e aumentar a rentabilidade do negócio né Júlio porque isso é o mais interessante para você que é empresário ou mesmo para quem enfim é pessoa física contratada o Brasil não vai ter um futuro muito fácil daqui para frente não está tendo né a gente está numa crise eterna desde a Dilma lá as pedaladas da Dilma e assim a perspectiva para o curto médio prazo não é boa então se posiciona de acordo não estou dizendo que tem que fechar a empresa sair do Brasil não necessariamente tem várias coisas que tu pode fazer com a empresa aqui tendo uma empresa geradora de caixa no Brasil mas que tu pode posicionar para prevenir riscos né para tirar dinheiro legalmente para tu não ficar sujeito a problemas que o país vai enfrentar e para concluir antes a gente chamar o Eli né Júlio o Brasil está com endividamento bruto lá estava a última vez que eu tinha olhado estava 80% quando terminou o ano fiscal do ano passado em 2022 80% do PIB já falei isso mais de uma vez e reitero mais de uma não mais de 30% eu acho exato mas é o pessoal gravar né é bom é bom é bom reforçar cara quando passa de 110% do PIB a moeda se vai pessoal se vai e o Brasil já viu a moeda trocar várias vezes tu pega aquele gráfico tem um gráfico famoso da diluição do poder do dólar né de 1900 até hoje e ele é uma curva assim vai descendo em direção ao zero né desde 1913 especialmente quando é criado o Federal Reserve o Banco Central americano e assim aquela curva tu pega e tu aplica ela sobre o plano real é exatamente a mesma curva só que num período de sei lá um quarto um quinto do tempo entendeu e é isso que as pessoas não veem no dia a dia o quanto a sua moeda está piorando 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 só que ela vai piorando tipo tem ciclo de vez em quando ela dá uma subidinha e tá já não não vai pra 6 o dólar vai pra 6 sim porque eles não conseguem parar de gastar dinheiro então por isso tudo vale a pena tu pensar como é que tu tá posicionado pra um futuro de muito muito possível dificuldade vão ter mercados vão crescer tem mercados vão estagnar e tu tem que te posicionar de acordo eu acho que é isso né Júlio não é e outra coisa se você é um empresário pode contratar pode me contratar pode contratar o Paulo mas você pode anunciar no Tapa do Mão Invisível também estamos com o spot disponível a gente já deu esse recado lá no início do episódio mas só pra ressaltar esse é um outro negócio que é um negócio dentro da legislação brasileira tudo certinho temos nosso CNPJ inclusive essa dica que o Paulo acabou de dar de que a tua empresa pode se posicionar pra isso nós o Tapa como empresa nós nos posicionamos como isso nós temos Bitcoin dentro do nosso do nosso patrimônio do Tapa do nosso CNPJ fazendo o que o que a gente tá pregando a gente não é que nem influencer de Instagram que fala pras pessoas fazerem uma coisa e não diz toda a realidade não a gente tá fazendo exatamente o que a gente o que a gente prega aqui desde o início a gente sempre se preocupou em fazer estar sempre alinhado com o que a gente defende e a gente toca na nossa vida pessoal minha e do Paulo nós temos quem pode olhar de fora parece que a gente é muito diferente e o Paulo a gente é muito parecido os nossos valores são muito próximos e o que a gente tá defendendo aqui desde o início há cinco anos atrás é as mesmas coisas outro assunto que a gente nem entrou aqui que é sobre a PLS que é Private Law Society que é um outro assunto que eu tô tocando que tem tudo a ver com o que a gente tá defendendo aqui mas porra isso daí de liberdade vocês aonde funciona estamos pelhando pra fazer isso funcionar não somos só nós lá na PLS pra fazer contratos privados com árbitros privados completamente privados que a gente acabou de fazer agora o primeiro a gente fez um episódio aqui no Tapa e depois daquilo a gente assinou o primeiro na mainnet mesmo Bitcoin de verdade mesmo com essas taxas altas a gente assinou pra testar e funcionou então assim tem muita coisa legal acontecendo no mundo e a gente tá buscando entender isso dentro da comunidade lá o pessoal divulga bastante coisa dos outros de outros lugares do mundo que estão ocorrendo coisas muito bacanas pessoal muito bacanas então quem tá muito vinculado ao Brasil é mais pra vincular o assunto que o Paulo falou antes existe muita coisa além dessa coisa rasa de Dino e dessas baboseiras do Brasil tu consegue tocar tua vida muito melhor além disso e um dos principais feedbacks que a gente recebe tanto no Instagram quanto na comunidade é a comunidade do Tapa serve pra tu desconectar com essa porcaria que tem aí fora tu tá numa roda de amigos que o pessoal só fica falando dessas seja de esquerda seja de direita tu tá saco cheio de falar com aquilo cara eu não tô falando pra tu abandonar tua família os teus amigos mas existe um lugar onde tu pode te conectar com pessoas melhores pessoas que não é melhores assim não tô botando que nossa pessoas maravilhosas mas pessoas que estão buscando entender o mundo entendeu então estamos criando uma plataforma de um monte de coisa que o Paulo tá indo estamos indo pra tudo que é lado é isso aí vamos para as perguntas de patrão indo pra tudo que é lado mas sempre com liberdade como fundamento tudo isso é fundamentado na liberdade é isso aí vamos para a pergunta de patrão bora, bora começando aqui Thiago Pedreiro Júlio e Fux teve algum momento difícil durante essa jornada como fizeram para vencê-lo? Bah direto né Júlio direto é o negócio aqui não dá muita grana o negócio não dá quase nada de grana o tapa o tapa a gente está agora tentando mudar de patamar o tapa em relação aos patrocínios em relação ao faturamento porque como o negócio tem que ser um negócio gerador de caixa então assim o Thiago Pedreiro inclusive que teve um episódio recente conosco tá começando essa figura pública aí a minha dica pra ele e pra qualquer outro é a dificuldade que o tapa sempre enfrentou que é o hobby o hobby não dá dinheiro né então pra tu transformar o hobby em negócio tu tem que ter um produto tu tem que ter um produto que seja gerador de caixa e que não adianta tu ficar subsidiando ele cobrando pouco pelo produto porque no longo prazo tu perde o tesão de fazer e tu fica só com a conta ali e daí tu diz cara não vale a pena fazer isso tu larga então isso é um dos aprendizados que a gente demorou a aprender aqui no tapa estamos aplicando agora então eu quero até agradecer aqui ao Alex Ramos ele nunca vai ouvir isso mas é um cara um empreendedor americano que transformou a minha vida como empreendedor e ele acredito né Júlio ele tá trazendo muito valor aqui pro que a gente tá fazendo pelo tapa e é muito bom então eu vou botar nas notas do episódio o material dele pra vocês conhecerem mas o que que é o ponto aqui o tapa o momento difícil do empreendedor é o momento difícil do tapa é o momento de todo empreendedor todo dia vem abacaxi pra tu descascar acontece coisas na empresa que tu tem que lidar que tu talvez não tenha resposta tu tem que construir uma solução isso é empreender né e o tapa é o empreendimento então como crescer como atingir mais gente como lutar contra a inundação de podcast que houve desde que a gente começou quando a gente começou a gente era um aqui todo mundo quer fazer um podcast porque as pessoas falam ah eu vou fazer um podcast mas tipo elas não sabem como é que elas vão rentabilizar o projeto delas elas não sabem como é que elas vão sustentar pro longo prazo e daí elas criam o podcast e quantos desses podcasts sobrevivem no médio prazo a maior parte não sobrevive e isso tapa foi talvez a principal respondendo objetivamente a pergunta do Thiago foi a principal dor que eu e o Júlio estamos lidando como crescer porque o podcast em si não é um produto rentável absurdamente rentável então pra gente conseguir remunerar o trabalho do tapa é o fato de que vem clientes através das pessoas que nos conhecem do tapa para os nossos produtos nas nossas empresas e daí a gente consegue ganhar dinheiro com o tapa entendeu mas o tapa em si só agora a gente tá botando ele num outro patamar então a dificuldade é a dificuldade de empreender e eu acho que isso é uma coisa que vai permanecer independentemente do quanto tapa faturar sempre vem novos pepinos a gente conseguiu pelo menos né Júlio fazer uma reservinha de bitcoin se o bitcoin foi pra lua o bitcoin o tapa tá rico tá posicionado tá posicionado exato Arthur Weiler eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês sobre melhor episódio do tapa puts melhor episódio eu vou falar uma de cada vez aqui boa fala tu e depois eu falo puts cara assim não sei a gente cita muito do a querer da filosofia da linguagem eu vou falar do melhor desse ano que eu curti demais foi o do saneamento básico que é algo importantíssimo que a direita do Brasil deveria estar preocupada e não está então eu vou falar desse é o melhor desse ano tá eu vou dizer tem vários que eu gosto eu vou dizer honestamente são tantos que eu já não lembro de cabeça obviamente todos então eu tô com a tabela aqui pra ver daí pensando olha eu vou dizer que um dos que eu mais gosto é o episódio 7 que é o episódio interno nosso ideias do bastiá que a gente discute os livrinhos do bastiá é um ótimo episódio introdutório e a gente apresenta as ideias do o que se vê o que não se vê e a lei do bastiá eu acho que exato os episódios de livros são muito bons eu gosto bastante dos episódios de livros teve esse ano que é o meu melhor livro até então ainda não terminei de ler meus últimos livros mas que é o do otimista racional que é um livro foi do ano passado não foi no início desse ano foi no início de 2023 se não me engano dá uma olhada tá certíssimo foi dia 14 de janeiro que saiu ah é então a gente leu o ano passado eu também tenho no hall de prediletos os episódios do Urrish são meus prediletos porque Urrish é muito legal não tem vários aí que passaram o Heraldo enfim tem muita gente legal que vem falar de finanças aqui agora como o Urrish tem uma base austríaca muito maior do que a nossa e é um cara super do bem e tal e tipo a filosofia que ele acredita é a que a gente acredita também então eu gosto muito dos episódios com ele e vai ter mais não se preocupem tem várias pessoas que eu admiro no mundo liberal assim não vou não vou dizer todos os nomes mas eu vou citar um só que eu admiro muito o Hélio Beltrão e os episódios com ele são sempre muito bons conversar com o Hélio sempre é muito bom é eu admiro bastante o Hélio vamos ver qual a próxima a gente já falou demais aqui ele falou o episódio o melhor episódio qual o episódio o entrevistado surpreendeu positivamente e negativamente positivamente positivamente eu vou ter que pegar a lista aqui também cara porque pra mim é difícil eu vou dizer assim um que um que eu achei que foi que me surpreendeu positivamente foi o primeiro episódio que a gente gravou com o Hatsu o episódio 2, 3, 5 de fato cara não desculpa esse é o segundo deixa eu abrir aqui o do Hatsu não porque eu esperava algo diferente do Hatsu mas é porque eu não conhecia muito das ideias que o Hatsu ia apresentar e foi o episódio 78 que a gente falou sobre filosofia e religião falamos um pouco também mas falamos da busca de sentido pelo homem e esse episódio eu gosto bastante é um episódio lá de 11 do 4 de 2020 estávamos já na pandemia e é um dos que me surpreendeu positivamente então e o teu Júlio cara positivamente teve um cara que eu não conhecia e que acabou dando um papo muito bom que a gente fez esse ano sobre um assunto importantíssimo para o Brasil que é o episódio com o Antônio Dalu sobre agronegócio é aquele episódio assim porque eu não eu não conhecia ele né e o papo ficou muito legal cara muito bom assim que tranquilamente dá pra gente conversar fazer vários episódios com ele cara e negativamente assim cara teve aqueles episódios de pessoas mega não vou citar aqui mas pessoas mega famosas assim que a gente pensou que ia ser um baita episódio e acabou não sendo assim porque sei lá sei lá por que assim mas porque eu entrei com uma expectativa muito alta entendeu mas por isso assim é eu prefiro não opinar nisso porque não quero pisar no calo de ninguém a gente gosta dos nossos convidados exato todos os convidados aqui inclusive convidados que a gente não concorda foram papos bons assim e uma coisa assim a gente faz um episódio a ideia que não é ser um um debate agressivo mesmo quando a gente não concorda então manter sempre um bom relacionamento com os convidados é uma das nossas maiores preocupações porque o cara está vindo a nossa casa aqui a gente não quer chamar ele destratar ele exato e a gente não preparou ele para um debate no nosso convite a gente não diz que é um debate se a gente preparasse ele para isso o cara chega aqui a gente começa a confrontar ideias dele o tempo todo o tempo todo o tempo todo daí fica chato teve um outro que eu vi aqui que foi de 2022 que foi muito bom é o do Churchill com o Ricardo Sonderman é muito legal esse episódio é muito legal embora eu já conhecesse o Sonderman e o Churchill o episódio fluiu demais deu um papo muito bacana é aquele negócio eu não conhecia ele pessoalmente nunca tinha falado com o Sonderman mas tem valores iguais o papo vai é um negócio bizarro em algum episódio sentiram que perderiam a compostura cara teve aquele episódio que eu discuti com o Daniel José com o Daniel José foi tudo dentro da civilidade mas assim simplesmente porque dentro da minha casa eu não vou deixar falar mal de libertarianismo simplesmente isso esse é o motivo claro porque eu discuti com ele aqui dentro a pessoa pode vir falar o que quiser mas de coisas que eu acredito eu vou me levantar na hora e vou responder então começou a falar que libertarianismo é utopia eu tive que responder a altura entendeu eu não acho que não teve nenhum eu discordo de muita coisa que foi dita aqui por convidados e faz parte a gente também ter um programa de entrevistas é isso né é lidar com discordância e bola pra frente qual foi a maior gafe cometida eu não sei do Júlio vou falar por mim a minha foi uma uma piadinha infeliz que eu fiz com o episódio do Marcelo Lopes que é o de Urânio que até foi cortada eu não vou citar a piada foi bem no início eu tava bem atracanado tinha lido um negócio no Twitter e eu fiquei puto da cara eu comentei só que ele não entendeu que eu tava meio te xingando a situação e daí depois o Thiago na época é o editor ele cortou foi um bom corte a maior gafe foi quando veio o Gui o Gui a gente entrevistou ele o episódio da o Gui Stunf o Gui Stunf namorado do Fux e daí eu comemorava porque eu gosto bastante do Gui gosto bastante do Fux comemorava vou tomar um vinho bebi demais muito chata minha participação no episódio muito chata o Gui um cara sensacional com um papo super bacana e eu bebi demais e ficou chato o episódio por causa de mim não lembro disso não lembro disso é muito chato beleza temos aqui a pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho como lidar com as diferenças aqui no Discord durante as discussões de temas polêmicos principalmente político e religioso eu tenho como responder um patrão um dos patrões muito famosos porque dentro da comunidade tem uns patrões famosos é que todo mundo sabe quem é os caras famosos um deles me chamou esses de ano privado até nem comentei contigo que eu tava sendo muito incisivo com um cara que era discordante um cara que era discordante lá eu tava sendo muito incisivo muito defendendo muito ele falou a tua posição não deveria ser no meio assim pra ser o cara que eu não eu tenho minha posição aquelas minhas posições eu não vou abrir mão nunca entendeu então sempre se um dia eu falei pra ele se um dia o Paulo me chamar no privado e falar Júlio tu passou do limite daí é outra conversa que daí eu não quero estragar a coisa que a gente fez aqui mas enquanto o Paulo não me segurar eu vou indo entendeu e daí o cara falou de coisas que eu não concordo e eu bati firme entendeu essa é a minha posição sempre da minha vida é assim eu nunca não consigo ser diferente disso assim mas me seguro as vezes quando alguém pede mas nesse caso eu falei eu vou sempre ter posição eu não sou o cara sem posição entendeu eu sou um apaziguador por natureza eu não gosto de conflitos e a minha acho que foi isso talvez um dos principais aprendizados que o Tapa me trouxe foi um ótimo cheque contra o meu ego porque quando você está entrevistando gente semanalmente gente que sabe de um assunto muito mais do que tu sabe por mais que eu e o Júlio a gente se prepare para o episódio a gente não vai ter o nível de conhecimento que a pessoa tem de ser um especialista na área e tal e isso me fez com que tanto na comunidade como no próprio Tapa acredito eu eu dei uma baixada de bola assim e evitar-se falar de coisas que eu não domino isso é uma regra que eu tenho usado tipo inclusive quando eu vou fazer vídeo coisa para a rede social voltar sempre para o campinho o que é que eu falo que eu conheço que eu posso falar com propriedade e que eu posso dizer isso é assim o resto tudo eu não eu evito da opinião eu não fico mais sabe me veio tal opinião vou dar uma cagada de regra aqui dizer é assim assado eu não acho que isso seja uma posição adequada na minha visão enfim daí na comunidade de Tapa é a mesma coisa eu evito entrar em bola dividida sobre assuntos que eu não conheço sobre assuntos que eu conheço esse assunto que eu estava era um assunto que eu conheço eu não estava perfeito não acredito acredito seguindo bora Cássio Siqueira vejo que a esquerda atrai muitas mulheres na direita atrai atrai muitas mulheres na direita o bolsonarismo e o conservadorismo também tem sua parcela de mulheres como atraí-las para o liberalismo e o libertarianismo cotas já hashtag cotas já ele escreveu olha pro libertarianismo tem que deixar de ser em céu o pessoal né exato é o que eu mais vejo na internet olha é complicado complicado assim o libertarianismo honestamente eu acho que é majoritariamente masculino e é eu não vejo uma comunicação muito fácil assim de falar com mulheres né tem muita cagação de regra de mulher de mulher é isso mulher é aquilo mulher tem que fazer isso mulher tem que fazer aquilo e eu não concordo com esse posicionamento e eu acho que isso afasta agora no tapa mesmo né Júlia a gente já falou isso inúmeras vezes agora tipo a gente tem um público feminino pequeno não sei não sei como trazer mais mulheres vamos trazer mais convidadas sem problema nenhum é só sugerir a gente procura trazer pessoas qualificadas independentemente do gênero mas talvez seja uma maneira fora isso talvez seja botar uma integrante aqui dentro para dizer vamos fazer uma comunicação mais voltada para as mulheres queira ou não essa questão da representação tem ela tem muito valor né Júlio as pessoas olham assim quem é que está lá no palco quem é que está lá na entrevista vou ouvir não porque ah eu vou ouvir só porque é uma mulher ou só porque é isso só porque é aquilo mas tipo o fato de ser uma mulher uma mulher vai falar melhor com mulheres do que eu e o Júlio e eu acho que isso é o que pode ser feito para a gente atrair mais gente mas está entrando a tomada de decisão está entrando está entrando bastante mulheres da comunidade e no meio liberal eu diria até está crescendo mas assim a própria é tomar decisão empresarial é tomar decisão de dois homens né então talvez uma mulher aqui ajudaria ah não quem sabe vocês fazem isso quem sabe ajudaria assim para conectar mais com o olhar feminino né e não sei acho que isso não é só no Brasil tá nos Estados Unidos também tem isso eu não sei como é que é no resto do mundo mas enfim as mulheres de forma geral elas são mais apolíticas do que os homens fica a dica aí vocês aí que são ouvintes do TAPA que são homens ou é a mulher que vocês podem trazer tanto para a comunidade como para ouvir o TAPA e para sugerir de nomes ajudem e mulheres que estão nos ouvindo também nos digam o que a gente faz para se conectar mais com vocês ainda ajudaria bastante esse feedback tem a pergunta aqui do Souza qual o plano para expandir o TAPA para a favela olha infelizmente o TAPA eu acho que não vai crescer na favela porque a gente fala de assuntos densos e assim requer um nível de preparo a meu ver para entender mais a fundo os assuntos não estou dizendo que a gente tente fazer isso eu acho que é natural dos tópicos que a gente fala agora o plano eu não tenho um plano para expandir o TAPA para a favela mas eu tenho um plano para vocês todos todos vocês podem fazer uma coisa que eu venho fazendo e eu recomendo venho fazendo há um ano e meio eu tenho a diarista vem toda semana aqui em casa eu ensinei para ela bitcoin ela entendeu acho muito improvável mas eu ensinei ela perguntou se eu comprava se meu pai comprava sim e daí eu expliquei e daí eu comecei ela falou tu quer tu comprar um pouquinho de bitcoin e dela se vocês investem eu tenho interesse tá bom o que eu fiz abri com ela uma conta dela na bipa e daí do valor da diária eu separei no início era 10 reais por diária que era o valor que ela queria eu depositava em fiat na bipa dela e ela converte em bitcoin e saca para a carteira dela eu ensinei ela como fazer isso isso já faz um ano e meio e agora ela está pegando uma boa valorização o que é o ponto essas pessoas pobres humildes elas têm uma dificuldade enorme justamente de sair da pobreza porque elas não conseguem acumular capital então elas precisam de um shortcut de um atalho para poder acumular capital se o bitcoin acontece uma catástrofe e vai a zero o valor que ela perderia não é um valor sabe que mudaria a vida dela não acho que isso seja provável de acontecer agora se o bitcoin valoriza para o longo prazo é um valor que não só vai afetar a vida dela mas vai afetar a sucessão dela e para uma pessoa que tem uma família é importante pensar nos filhos entendeu então essa é a minha recomendação vocês podem fazer isso também não é difícil vocês têm bipa da vida e conversem com a sua pessoa não só com a sua diarista mas com quem pessoas humildes que prestam serviço para vocês ensinem eles a tomarem posse de seus próprios bitcoins e construírem um patrimônio intergeracional que vai transformar a vida dela dessas pessoas se o bitcoin continuar valorizando para o longo prazo essa é a minha dica e assim o Paulo respondeu com bitcoin como que leva o tapa para a favela mas assim acho que uma pessoa que está na favela numa região humilde qualquer ela tem o mesmo acesso de uma pessoa que está morando num bairro um bairro nobre ela tem menos tempo provavelmente porque ela desenvolve um trabalho menos produtivo por estar no favela acredito que ela tem um trabalho menos produtivo então ela perde mais tempo para fazer uma quantidade pequena de riqueza então ela não tem muito tempo para para ouvir o tapa ou coisas assim e ela acaba despendendo o tempo dela com coisas mais imediatas porque o tapa a gente acaba olhando muito para o futuro e no fundamento das coisas então é difícil para uma pessoa que está no corre do dia a dia tu não achar soluções para o corre do dia a dia e não coisas mais conceituais tu tem que ter avançado na pirâmide de Maslow mas se o cara quer nos ouvir ele tem toda a capacidade de nos ouvir tem toda assim a gente não tem que mirar nele como eu disse lá no início eu quero mirar em quem quer nos ouvir quem quer nos ouvir eu quero estar com o braço aberto para receber o cara entendeu seja vindo da favela seja vindo de um bairro nobre embora o nosso público médio seja um público de classe média alta brasileiro esse é o público geral do tapa você é de alto para cima até para cima não é intencional mas o papo leva a isso a nossa pesquisa que a gente fez em 2023 com a nossa audiência a gente panelizou a pesquisa deu 20% das pessoas ter uma renda acima de 20 mil reais por mês isso aí é a maior renda do país então é um público qualificado novamente acho que é porque a seleção de tópicos convidados acaba filtrando mas assim tem que o liberalismo chegar na favela com certeza tem que chegar mas eu não tenho ainda a fórmula de como a gente pode fazer isso eu acho que a tua resposta do bitcoin é isso tem que ser é uma coisa que é prática é exato resolve a coisa do momento do cara porque o cara tem que resolver coisas do momento o cara não consegue ver um mês pra frente na dificuldade dele ali é a última pergunta aqui do cortese qual ou quais os convidados entrevistados que os deixaram mais com na mão ao conversar eu hoje eu tô muito de boas pra entrevistar qualquer pessoa não fiquei mais nervoso mas eu tinha lá no início lá no início por ser os primeiros episódios por não ter a tarimba de entrevistar hoje eu tô bem de boa mesmo entrevistando convidados grandes assim eu entro pra gravação bem tranquilo porque a gente se prepara antes né eu Fugues a gente tem uma rotina de fazer um preparo pra aquela entrevista né os podcasts famosos do Brasil os grandes podcasts do Brasil eles defendem muito o fato da conversa acontecer na mesa e eles não se preparar nada antes eles dizem isso né todos esses podcasts mais esses mais famosos a gente faz um negócio contrário aqui a gente quer se preparar a gente quer saber quem é o cara antes pra ter um papo que inclusive que a gente consiga tirar o máximo possível do cara né eu vou dizer assim que quando tem algum tópico algum tema que eu não domino nada que eu não conheço nada é um desafio maior assim mas não tem um convidado em específico eu acho que vai muito do tema que a gente vai falar e até não é à toa a gente acaba ficando muito mais nos temas que são os nossos dia a dia do tapa né mas também não tenho nervosismo assim de entrevistar ninguém eu acho que é isso né Júlio bora prazer chamar o nosso convidado especial o cara que a gente tá dando o primeiro passo para a expansão do nosso podcast seja muito bem-vindo Elie Vieira valeu por estar aqui com a gente agora no projeto do tapa valeu cara é um prazer estar aqui eu já tinha um plano de fazer algo do tipo mas a ideia foi muito boa e né o pessoal não sabe o que é direito a gente ainda não contou a gente só falou que tu ia entrar aqui a gente não disse direito o que é ótimo então que bom que eu tenho essa privilégio da notícia tô começando uma coisa com o tapa vai ser um sub-podcast vamos chamar assim que vai tratar de assuntos que são pra quem me lê na Gazeta do Povo é basicamente aquilo que eu faço voltado um pouco pros estudos pra ciência então o nome já é sarcástico irônico aponta estudo então o podcast aponta estudo vai cobrir coisas como eu tava pensando numa série por exemplo de exumando a pandemia vamos exumar a pandemia vamos tirar esse corpo lá da cova porque é necessário né porque o pessoal da visão dos ungidos né que é como o Tomasso chama eles apresentam as soluções mágicas deles quase sempre dá tudo errado e aí eles entram na fase da amnésia então alguém tem que fazer esse trabalho de resgatar nunca foi a coisa mais científica do mundo fazer lockdown nunca foi a coisa mais científica do mundo obrigar a vacina que ainda tava em teste a ser obrigatória né e agora nossa ministra querida ministra da saúde colocou nas vacinas obrigatórias pras crianças então esse tipo de assunto eu não vou ficar só nessas coisas chatas tem assunto mais cabeça que eu quero tratar por exemplo se tem livre-arbítrio ou não que é um assunto muito caro pro espectro liberal libertário né que tem cientistas desafiando essa ideia há um tempo já né então eu quero tocar assunto cabeça assunto divertido e também exumar a pandemia muito bom eu vou ser ouvinte com certeza desse desse teu novo programa aqui no Tapa que vai ser um programa mensal vai começar em janeiro de 2024 então vai ser um programa mensal na quarta-feira do meio do mês ali mais ou menos a gente sempre vai anunciar nas redes e tudo mais cara é um prazer te ter com a gente aqui é muito legal eu gosto demais dos papos que eu tenho contigo tanto no podcast quanto fora do podcast quando eu morava em Brasília que a gente conversou algumas vezes é sempre bom te ouvir é sempre bom te seguir no Twitter porque tu provoca umas coisas inclusive do meio liberal tu provoca tu bota enfia o dedinho na ferida não deixa a feridinha do meio liberal fechar assim tu tá sempre enfiando ali isso é muito bom eu acho que o meio liberal precisa disso e tu faz isso com maestria muito obrigado pra topar esse desafio com a gente aqui esse prazer é todo meu sempre foi um prazer conversar com vocês e os episódios que eu participei do Tapa são as minhas participações favoritas em qualquer podcast exceto o meu então eu ia falar justamente isso tu já tinha um podcast que era o Chibolete como é que se fala o Chibolete é o site que foi ligado ao projeto podcast Chibolete eu criei porque assim eu criei em 2015 o Chibolete porque eu lia um texto muito bacana geralmente criticando besteiras dos ungidos eu pensava queria que o pessoal no Brasil lesse isso então eu comecei a traduzir por conta própria então o site era pra isso aí em 2021 dezembro de 2021 lancei um podcast chamado Toblock com a minha parceira inclusive quero fazer uma homenagem a Agatha Carril minha amiga querida que faleceu de leucemia há quase exatamente um ano atrás então ela era minha companheira de podcast desde que ela se foi eu tava nessa e o pessoal me pedindo pra eu voltar pro formato e eu sem saber pra onde ir e vocês chegaram na hora certa e vocês me resgataram desse limbo e por isso eu tô bastante otimista com o apontestudo vamos lá a última vez até fizeram umas perguntas aqui a gente respondeu umas perguntas de patrões antes de você entrar sobre momentos importantes do Tapa o último episódio que a gente fez contigo no final é um episódio que eu acho que nós três quase choramos que eu pelo menos eu quase chorei que eu embarguei muita voz quando a gente citou a Agatha e a tua história com a Agatha que foi um momento triste mas ela deixou registros bacanas no mundo o Toblock eu já maratonei é um podcast excelente excelente mesmo então maratonem até sair o primeiro episódio do Eli aqui do Aponto Estudo vão lá e maratonem o Toblock que é muito bom era a Agatha mesmo que editava uma edição excelente então era um baita era um baita projeto esse foi um momento que me embargou a voz acho que a única vez que me embargou a voz no Tapa ela aprendeu a editar ela aprendeu a editar com vocês com a equipe do Tapa que ensinou a Agatha a editar podcast então ela também deve muito a vocês eu não ouvi todos eu ouvi vários mas vai estar nas notas do episódio do Toblock e foi uma das razões que inclusive a gente discutiu o teu nome ali porque era muito bom o conteúdo e eu acho que assim isso que tu vai trazer é uma coisa que não tem mesmo essa questão do estudo tipo é muito comum vir ah estudo cita estudo diz e daí se presume que bom é verdade então só que a própria maneira de se fazer ciência é discutível e o método científico é discutível e tanto nos episódios internos nossos como no Toblock tu consegue explorar isso e trazer fundamentos como inclusive é importante isso fala para as pessoas que não conhecem qual é a tua formação e por que que eu acho que é a razão pela qual tu é tão diferenciado tu é uma formação muito sólida ligada à ciência eu acho os meus títulos formais são de professor bacharel em biologia pela UNB mestre em biologia molecular pela federal do Rio Grande do Sul e mestre mais uma vez em genética pela universidade de Cambridge no Reino Unido aí mas o que mais importante eu acho que os títulos é a forma como eu sempre busquei esses assuntos de ciência por exemplo lá na UNB eu já busquei a filosofia da ciência a introdução à filosofia até para bater boca com a professora eu ficava defendendo absurdo lá e aí eu segui para esse lado também então eu acho por isso que a minha abordagem é bem diferente porque além de eu ter na prática a experiência de publicar eu tenho mais de 600 citações lá no Google acadêmico o meu trabalho acadêmico eu também costumo trazer para esse lado conceitual mas que ideias estão sendo presumidas aí que não basta a gente ir lá no mundo coletar os dados e analisar os dados com estatística isso não resume a ciência a ciência é um projeto que assim como o próprio liberalismo veio do pensamento racional veio do projeto iluminista e tem assim como o pensamento da liberdade remonta a raiz grega e até coisa anterior os egípcios antigos tinham lá o cálculo do pi a ciência é uma coisa humana eu traduzi um livro inteiro de filosofia da ciência que propõe que a ciência na verdade é uma extensão do senso comum e essa é uma visão incomum entre os cientistas hoje por causa de um monte de preconceito filosófico sobre o que é ciência imagino imagino não eu observo isso então tem esse tipo de coisa eu também vou continuar com o estudo até uma crítica que eu faço a uma coisa que é tá em todas as revistas científicas hoje que é a revisão por pares sabe pela revisão por pares então o processo de revisão por pares é um processo que você manda o seu artigo para a revista científica revisores anônimos geralmente fazem críticas e aí a revista decide se vai publicar ou não basicamente é isso com ou sem correções aí só que esse negócio foi colocado na ciência nos anos 40 apenas Einstein quase não passou por esse processo e quando ele passou uma vez ele odiou então será Darwin não precisou disso Einstein não precisou disso como é que é um negócio que é tão presente na ciência considerada a alma da ciência um negócio que não estava lá quando as principais teorias da ciência foram desenvolvidas então é tão central assim então é um dos assuntos que a gente vai debater no Aponto Estudo maravilha eu acho eu acho que vai ser um belo de um programa e eu vou acompanhar com certeza convidamos a audiência também e eu acho que é isso né pessoal para acessar o Aponto Estudo é nas plataformas do Tapa então vai estar vocês não precisam seguir outras plataformas é só na plataforma do Tapa a gente vai lançar e nas redes sociais a gente vai anunciar direitinho nos dias que vão sair os episódios mas é em torno da quarta-feira do meio de cada mês isso aí Eli muito obrigado por ter aceito o convite foi uma honra dividir as ondas da internet contigo e bora vamos em frente pessoal 2024 bora crescer a liberdade tem muito o que fazer igualmente muito obrigado pelo convite estou bem empolgado e pessoal feliz 2024 para todo mundo opa feliz 2024 é feliz 2024 até a próxima pessoal até mais tchau